5 produtos horríveis que todo pobre comprou e se arrependeu muito. Galera, pelo menos uma vez na sua vida, você já pensou em pegar uma TV Box bacana pra assistir seus filmes, ou até mesmo ficar bonitão com aquele smartwatch que te deixa estiloso, ou quem sabe até aquele fonezinho Bluetooth da Apple. Porém, a gente que é brasileiro e pobre, sempre vai para o famoso bom e barato, e pegando versões mais econômicas e depois de um tempo se arrepende amargamente de ter comprado. E o produto depois de um tempo só fica lá jogado e simplesmente perde o brilho que no começo você achou que ele tinha. Então deixa seu like e bora pro vídeo. O primeiro dispositivo que eu vou falar é das famosas TV Box, que de 10 famílias, pelo menos 1 a 7, tem um aparelho dentro de casa. E com certeza você já parou pra pesquisar diversos modelos e preços por aí. E como tem muito brasileiro que tá pouco se lascando pra qualidade e durabilidade do produto, o que ele faz? Ah, quer saber? Vou pegar a mais barata e famosa que tem aí e já era. Que inclusive foi isso que eu fiz. Então isso que eu acabei de falar serve até de indireta pra mim mesmo. E galera, a TV Box em questão que eu vou citar aqui, você provavelmente tem ou já viu em restaurantes ou nos bares do Brasil. Que é a MXQ Pro 4K. E cara, hoje você encontra ela por 100 reais na Shopee e que foi por lá que eu comprei. Pensando que seria tudo isso que as pessoas falavam, que seria boa e barata e que me faria muito feliz. E galera, eu ter comprado isso foi uma das piores decisões que eu já tomei. Porque vamos lá, nos dias de hoje você encontra fácil uma TV Box da Amazon, da Xiaomi, com extrema qualidade. E que a diferença de preço na época era de 150 reais. Que no caso dela, são apenas esse aparelho em formato de pendrive. Que tu encaixa na tua TV ou monitor. E ela faz tudo que uma TV Box faz, só que da forma mais discreta possível. Sem precisar de fonte de carregador ou de qualquer outro cabo. Aí na época eu pensava o seguinte. Cara, eu não vou pagar 250 reais numa bicha dessa só pra assistir um filme final de semana e já era. Vou pegar uma que faz o mínimo possível e ser feliz do mesmo jeito. Aí claro que o burro aqui, mesmo sabendo do tanto de reclamação que ela tinha nas avaliações. Eu decidi comprar pensando só no preço, bem barato comparado às outras. E que iria servir muito pro meu tipo de uso, já que eu só iria ligar ela umas duas vezes na semana, no máximo, só pra assistir um filme. E aí o resultado foi o seguinte galera. Nas primeiras semanas usando o aparelho, se ela ficasse por mais de duas horas ligada, era muito. Porque do nada ela desligava acusando de superaquecimento. Aí beleza, além do sistema dela ser totalmente lento e travado. Qualquer ação rápida que a gente tenta fazer nela, essa carnícia simplesmente travava até tu precisar desligar a tomada pra sair da tela do lugar. Aí com o tempo, ela que ficava nem duas horas ligada, chegou um momento que ela não conseguia ficar nem 15 minutos. E aí eu comecei a ficar pistola de verdade, porque 15 minutos não dava nem tempo de escolher um filme pra assistir. E depois eu fui pesquisar pra saber o que que era o problema e eu vi que acontece com milhares de pessoas que compraram ela. Aí eu achei um vídeo de um cara que disse que a fonte dela aqui vinha com defeito. E aí era só trocar que o problema de desligar sozinho passava. E aí como eu vi uma galera dizendo que tinha dado certo nos comentários, eu falei, então beleza né? Talvez seja eu que tô sem sorte, peguei logo uma que tinha defeito. Então eu fui lá e comprei outro carregador por 45 reais. Aí é claro que quando chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi botar nela e tinha resolvido sim o problema por uma semana. E depois do nada ela começou a ficar só reiniciando e dizendo novamente que tá aquecendo. Aí cara, não tem jeito, eu logo pistolei, já desconectei da TV e nunca mais usei. Ou seja, eu basicamente caí no golpe do famoso barato sai caro. E que de 10 pessoas que comprava essa TV box, pelo menos umas 3 vinham com algum defeito de fábrica. Então depois desse dia, nunca mais eu cometi esse mesmo erro. Agora se eu não tenho dinheiro no momento e eu quero muito uma coisa, eu logo divido em 12 vidas mesmo e já era. Mas produtos de má qualidade eu nunca mais compro. No próximo vem um que é o cúmulo da carniça, porque nada é tão tranqueira como o smartwatch D20 ou o Ipluson 68. Esse que sem dúvidas é o relógio mais famoso do YouTube, você repara só pela quantidade de views de cada vídeo sobre ele. Que inclusive galera, eu comprava 10 peças dele no Aliexpress e eu nunca era taxado porque os próprios vendedores falavam que tinha as manhas pra passar sem taxa. E aí é claro, como na época eu tinha uma loja, eu comecei a revender por 79 reais no meu Instagram. Então eu pegava cada um a 30 e vendia por 79 muito antes de todo mundo fazer o mesmo e baratear totalmente o produto hoje em dia. Só que cara, eu não sabia que de 20 pessoas que eu vendia, pelo menos uns 13 dava pau antes dos 3 meses de garantia acabar. E aí o que eu ganhava de lucro, basicamente eu usava pra devolver o dinheiro do cliente ou mandava outro. E galera, esse relógio é um dos piores produtos que já existiu porque ele é ruim em tudo. Nele a maioria dos resultados que aparecem nos exercícios são fakes, porque o sensor não funciona direito. E ainda no segundo dia que tu usava ele, já ficava com a tela mais riscada que tu nessa vida. E fora a dificuldade extrema que todos tinham pra fazer qualquer coisa nele. Porque essas views gigantes que ele tem, galera, foi justamente porque todo mundo que comprava não sabia nem como fazer pra carregar ele. Porque você tinha que tirar a pulseira e ter uma fonte de carregador que não seja turbo pra carregar ele. E o pior é que pra um smartwatch ser realmente um smartwatch, ele no mínimo deveria vir com a tela touch pra você poder mexer nele. E nem isso essa carniça tem, porque basicamente você tinha que ficar apertando e segurando esse único botão que ele tem. E o mais triste dele é que nem pra deixar de enfeite no pulso ele serve. Porque como a tela dele risca com literalmente qualquer coisa, você ficava com o relógio todo feio no braço, com a tela que no sol dava pra ver de longe a quantidade de risco que ela tinha. E o único jeito de usar ele é apenas à noite porque ninguém vai conseguir ver os riscos. E também fora a bateria dele que é simplesmente patética. E que sem dúvidas eu tenho certeza que ninguém mais vai usar essa coisa horrorosa aí. Porque no primeiro mês usando ele a vontade que dá é jogar bem longe. Que coisa horrorosa! Agora é claro que não pode faltar a parte dos celulares. Que é um aparelho cansado que não tem uma pessoa que seja feliz com ele. Que é o Galaxy A03 Core, que é a ovelha negra da marca. Porque com esse Galaxy, galera, a única coisa de bom é a bateria de 5 mAh, porque de resto é só ladeira abaixo. O celular vem com 32 GB de memória interna, que você só vai poder usar 23 GB disponível. Que convenhamos que é uma memória que nem se o aparelho fosse lançado há 5 anos atrás, ela seria boa. E pra acabar de lascar mesmo, ele só vem com 2 GB de RAM, junto com um processador totalmente péssimo. Então galera, esse sem dúvidas foi o pior lançamento da Samsung nos últimos 2 anos. E que o estagiário que fez esse celular deve ter sido promovido. Porque eles conseguiram criar um produto horrível, acima do preço. E mesmo assim, foi um sucesso de vendas nas casas baianas e por aí vai. E claro que pode ter certeza que ainda vai ter louco que vai elogiar uma aberração dessa. Que inclusive, recentemente, diversos usuários estão relatando que o aparelho, após atualizações, está com problemas de ficar apagando a tela do nada, de reiniciar sem motivo aparente. Então galera, vocês me desculpam, mas vamos pro próximo produto, que esse aqui já tá me dando nojo só de falar. Agora, o que não podia faltar, né? Os fones Bluetooth de R$25 a R$50 da Shopee. Esses que, como vocês podem ver, estão sendo tratados com um carinho absurdo. Chega a ser lindo de se ver como eles pegam o produto como se fosse uma reciclagem, botam dentro de uma caixinha e botam pra vender. Mas também, galera, pelo amor de Deus, né? O cara tem a coragem de pagar R$25 num fone que se diz Bluetooth, aí vocês estão pedindo pra rasgar dinheiro mesmo. Porque qual é a possibilidade de um fone que tem tudo uma tecnologia avançada dentro, custar apenas R$30 e ser bom? Isso não existe, nunca vai existir, galera. E o resumo é o seguinte, é comprar, usar por alguns meses e já se preparar, porque a qualquer momento, ou o lado esquerdo ou o lado direito vai parar de funcionar. E aí você vai ter que usar o fone só de um lado, até que os dois morrerem de uma vez. E aí vocês, de novo, indo lá e comprando mais fones e ficando nesse ciclo vicioso, sendo que é sempre mais fácil você esperar juntar dinheiro, pegar aqueles originais de marcas oficiais, que normalmente, a partir de R$60, você já consegue achar um decente. E aí sim, tu vai conseguir durar com eles e ser muito feliz. Só que claro que eu sei que nem todo mundo tem condições, e por isso a galera toma essa atitude de pagar R$25 num fone Bluetooth. Mas vocês têm que entender que a longo prazo, você vai ter que comprar outro, porque uma hora o fone vai dar pau. Porque pelo material que eles são feitos, não são para durar por mais de meses. Então vamos aprender isso para não cometer o mesmo erro sempre. Agora outro produto que na verdade não é só um, mas sim milhares, que são os tênis de R$50 da Shopee. E galera, eu não tô aqui para desmerecer alguém e dizer que tá errado, se tá no seu orçamento e seria seu sonho comprar um Air Force, por exemplo. Até porque eu também já fui jovem e desempregado, e minha mãe não tinha condição de comprar tênis para mim. E a gente vendo essas oportunidades, a gente pega mesmo e já era. Inclusive, eu sempre comprei tênis réplica. Na verdade, o único original que eu tenho é o Air Force branco, só para saber o que era um original. Não é à toa, galera, que olha o tanto de tênis que eu tenho, tudo comprado por R$300 a R$600. A diferença é que 99% desses tênis são todos importados, sendo a famosa réplica premium, que são tênis extremamente parecidos com o original, sendo no conforto ou na aparência mesmo. Não é à toa que eu uso há anos e até hoje tá num ótimo estado. Agora, o que não pode, galera, é você ir lá pensar que um tênis de marca de R$30 vai ser original, ou vai ser confortável, ou vai ser aquele tênis que dura anos. Porque por mais que para várias pessoas isso esteja na cara que não vale a pena, muita gente não tem o conhecimento do assunto e cai muito achando que do nada a marca fez uma super promoção, que o tênis é original e eles estão vendendo nesse preço porque estão falindo. Esse tipo de coisa que o pessoal pensa. Só que aí na hora que chega o produto, você percebe que ele é muito duro ou muito desconfortável e muitas das vezes você vai usar por três meses e já vai estar insuportável, machucando muito seu pé. E claro, galera, que não é porque o tênis custa R$30 que ele não presta. Porque existe sim marcas originais que vendem tênis muito barato. O problema é a pessoa achar que vai ter um Vans lá, um Mizuno ou até mesmo um Nike por R$40 e achar que aquilo é original. Então lembre-se que se for para comprar um tênis réplica, compra aqueles que tem um envio internacional que a qualidade é muito superior. O ruim é que vai esperar 30 dias para chegar, mas é bem melhor do que você pegar um de 20 e ser uma merda. Mas também é claro que você compre também no Brasil porque a gente precisa valorizar nossos vendedores que pode ter certeza que a comissão deles é bem baixa. Porque além de ter a taxa da Shopee, o tênis para ser feito custou no mínimo R$20. E a pessoa vai lá e vende por R$37, tá ligado? Então enfim, só vamos nos ajudar e já era. Então meus amigos, eu não estou aqui para atirar com a cara de ninguém, apenas sempre mostrando a minha realidade que também é de muitos brasileiros que não tem tanta condição, que sofrem ao comprar um produto que parece bom, mas é só ilusão. Que a gente só vê que ele é horrível quando não dá mais para devolver ou quando a garantia já acabou. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal e principalmente ative o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa seu like, tamo junto, fique todos com Deus e é nóis!